A Argentina está mergulhada mais uma vez numa crise econômica e política. Os preços dos alimentos foram os que mais subiram. Quatro em cada dez cidadãos se encontram abaixo da linha da pobreza. E no meio dessa história, existe um sonho. Esse é Láutaro Ruiz, um menino de apenas 10 anos de idade que comoveu torcedores e torcedoras ao chorar pela pobreza da própria família na Argentina. A história viralizou nas redes sociais e chegou ao Brasil por um só detalhe. Láutaro vestia uma camisa do esporte. A história uniu torcedores brasileiros e argentinos. Chegou ao próprio esporte através da torcida e o clube agora procura uma forma de ajudar com os sonhos do menino. Meu sonho é ser jogador de primeira. Quero ser jogador de primeira para tirar minha família deste bairro. O menino vive na periferia de Buenos Aires, com os pais e dois irmãos. Treina em um time de futebol local com outros meninos, mas não consegue participar dos jogos no fim de semana. Precisaria pagar 30 reais na inscrição e falta dinheiro dentro de casa. Às vezes não tenho dinheiro para levar, para comprar. A comida está muito cara. Os clubes estão muito caros. Na Argentina, a mãe é dona de casa e o pai trabalha como pintor. Juntos, sustentam os três filhos. E contam com a corrente solidária do futebol para realizar os sonhos do pequeno Láutaro. Queria dizer que não iludam meu filho. Se puderem ajudar, que cumpra o sonho dele de ser jogador. Só isso que peço. Não peço mais nada. Se querem me ajudar de verdade, me ajudariam assim.